O feitiço da Maledite pegou no filho ao invés da Nora Oi Ana, Matheus e Família Assombrados Eu vou contar o relato que aconteceu com a minha avó há mais de 50 anos Os nomes estão trocados, muito obrigada A minha avó, Ana Francisca, nasceu e se criou em uma cidadezinha no norte fluminense Sua mãe era lavadeira e seu pai agricultor Ela era a única menina de uma família de três filhos Sempre que escuto a música Pra Ver a Banda Passar, do Chico Buarque, eu lembro dela Pois contava que sua distração era ver os músicos que se apresentavam na praça E quando seu pai a pegava, o couro comia, como diziam os antigos Porque moça de família tinha que ficar quieta em casa Mas era assim mesmo Foi nessa de Ver a Banda que ela conheceu Augusto Ele era um rapaz muito gentil e lhe fazia se sentir como uma princesa Ela já havia sido casada e tinha uma filha pequena Seu marido morreu de tuberculose e ela vivia novamente com seus pais Ela já estava farta de ser tratada como criança e obedecer as ordens Principalmente do seu pai, que a amava, mas era muito severo Afinal, agora ela já era mulher feita e tinha uma filhinha de dois anos Então, quando Augusto lhe propôs casamento, ela não pensou duas vezes Seus pais consentiram com a união, porém não deixaram ela levar a filha Pois de início iriam morar numa casinha de fundos no quintal da sogra E a pequena Antônia já estava acostumada com a casa dos avós Onde tinha seu quartinho e muito espaço Quando eles fizessem as melhorias na casa, então buscariam a bebê Um certo cuidado também por talvez não conhecer direito o cara Porque naquela época eram meio rápidas as coisas Não podia ficar namorando muito tempo, tinha que casar Então, uma certa cautela dos avós também Vamos ver primeiro quem é antes de deixar Talvez, talvez, não sei Minha avó concordou Então, mas quem que falou que não ia levar? Não deixaram levar a filha Porém, não deixaram ela levar a filha Ok, tá Minha avó concordou Ah, a avó é que era a mãe da filha Nossa, tá Minha avó concordou Então, eles se casaram e foram morar com os pais de Augusto Foi aí que ela descobriu que eles não gostavam dela O sogro, por ela ser mãe solteira E a sogra, porque sempre sonhou em casar o Augusto Seu único filho com a sua sobrinha Gisela Apesar disso, o casamento era um sonho Augusto fazia tudo para agradar a Ana Francisca Ele estava trabalhando duro para melhorar logo a casa Para que a pequena Antônia pudesse vir morar com eles Era um casal feliz Por terem quase a mesma idade Ela tinha 25 anos e ele 23 anos Compartilhavam de gostos e ideias parecidas Com o tempo, o pai dele passou a simpatizar com a Nora Porém, a sogra, Dona Matilda Ou Dona Maledite, não sei Dona Matilda nunca a engolia E para piorar, sua sobrinha Gisela Não parava com rapaz nenhum Todos fugiam do relacionamento Pois seu principal atrativo era a beleza Porém, ela era extremamente geniosa e arrogante Tal como a tia O ano era 1950 O ano era 1950 E o casal já estava junto há dois anos O pai de Augusto morreu de câncer E isso deixou Matilda mais revoltada Ela tratava todos com desdém E não parava de frequentar a casa de Zucca Baiana Uma feiticeira da região Conhecida por fazer obras de magia negra Todos se borravam de medo da mulher Diziam que foi através do intermédio dela Que um cangaceiro da região conseguiu dar cabo de um inimigo poderoso Então, até malfeitor tinha medo de se envolver com essa mulher Logo, não era só Matilda que ia na casa de Zucca Baiana Gisela também não saía de lá Foi quando as coisas começaram a acontecer na casa de Ana Francisca e Augusto Eles ouviam passos à noite na cozinha E uma voz de mulher chorando no quintal As coisas que guardavam em um lugar apareciam em outro E tudo culminava para acabar com a paz do casal Mas Augusto e Ana, apesar do medo, sempre se uniam em oração Às vezes passavam a noite rezando até dormir Augusto nem desconfiava da mãe Mas Ana Francisca já havia sido alertada por uma ex-amiga de Gisela Que as duas estavam fazendo magia com a Zucca Baiana E provavelmente era para ela Certo dia, Inês, que era a mãe de Gisela Foi visitar o sobrinho E levou um bolo Que havia sido feito pela filha Para o casal Porém, a mãe dela ressaltou Inês Inês, peraí Certo dia, Inês, que era a mãe de Gisela Foi visitar o sobrinho E levou um bolo Foi levar o bolo Que havia sido feito pela filha Para o casal Porém, a mãe Ah, a mãe dele Ressaltou Inês Ah, a Gigi é muito avoadinha Pobrezinha Fez bolo de abacaxi Esqueceu que o meu Augusto Não come essa fruta E nada que venha dela Mas, filho Não faça desfeita Aceita E dá para a Aninha Que ela vai amar Essa é a fruta preferida dela Augusto ficou sem jeito E aceitou o bolo Porém, o bolo Tinha uma cobertura De doce de leite por cima E antes de levar para casa Ele pegou um pouco com o dedo E comeu Igual criança Quando chegou com o bolo em casa E contou para Ana Francisca Quem tinha feito Ela rapidamente teve o reflexo De jogar o bolo no chão Fingindo que Ah, fingindo que caiu por acidente Ups Para não magoar o marido Ai, derrubei Daquele dia em diante Augusto passou a ter pesadelos Que estava queimando E acordava todo suado Ele começou a ter alucinações Durante o dia Sempre com alguém Querendo queimá-lo vivo Às vezes ficava nu na rua Pois dizia que um escorpião Estava picando E ele precisava tirar suas roupas Assim, ele acabou perdendo Seu emprego Começou a tratar Ana Francisca muito mal Pois não a reconhecia E achava que Ela queria queimar ele Nesse meio tempo A minha avó ficou grávida E por medo Não contou a ninguém Matilda Entrou em pânico Era um misto de ódio E arrependimento Porém Sempre gritava Para quem quisesse ouvir Que a culpa Do sofrimento De Augusto Era da esposa Que ela sim Devia ter ficado louca A gota d'água Foi quando Ele arremessou Uma cadeira De madeira Na direção Da minha avó E acertou em cheio Seu rosto Foi aí que os vizinhos Chamaram os pais dela Que internaram ele No hospício A sorte maior Foi que a Antônia Ainda continuava Morando com eles E não presenciou nada A lá Tá vendo? Ela então decidiu Pegar suas coisas E voltar para a casa Dos pais Estava grávida De quatro meses E queria um futuro Para o seu bebê Matilda Matilda? Como que é o nome da mulher? Que ela deu Para a mulher? É Matilda, gente? Espera aí Deixa só Perdi Matilda 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 Entrou em pânico Matilda Passou a surtar Em casa Sozinha Dizia que via Sombras negras Por toda parte Eu acho que o remorso Lhe corroía Gisela 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 Mas com quem Namorou E ficou grávida Minha avó Tivesse comido O bolo inteiro Tem gente ruim Para tudo Essas maledites Só Deus na causa E esse foi o relato Apesar de tudo Minha avó Criou seus filhos Bem E foi feliz Menos no amor Um abraço Um beijo Para você Muito obrigada Olha só Foi Já tem Tem um outro relato Aqui Se não me engano Que A mãe Fez feitiço Para a Nora Mas quem acabou Pegando Foi o filho Cuidado Gente O feitiço Se vira Contra o feiticeiro Em dois palitos